A equipa, tanto parabéns pelo resultado, mas também pela exibição que apresentou hoje, a qualidade de jogo, e estamos muito felizes por isso. Acho que hoje ficou demonstrado que a equipa tem trabalhado muito e bem. Hoje foi mais uma etapa, assim dizendo, crescendo e acho que o futuro só pode ser risado. É uma responsabilidade acrescida, apesar de ter sido já no ano passado, mas cada um tem que ser um bocado capitão dentro de campo, saber o que tem a fazer e ajudar uns aos outros. Acho que é mais um objeto estar aqui no braço do que outra coisa, porque já é um hábito, na minha personalidade, poder sempre ajudar as pessoas, portanto, é muito natural. Vem para ajudar, vem para o objetivo, que é ajudar a equipa, para os objetivos que aí vêm, que são muitos, e precisamos de todos para poder conseguir aquilo que nós mais queremos. Nós tentamos que ele se adaptar o mais rápido possível, para poder nos ajudar da melhor forma possível, com as qualidades que tem e que vão demonstrar ainda mais. São características novas, ideias de jogo diferentes das que tínhamos, mas a equipa, como já disse, está a tentar aplicar essas mesmas ideias ao máximo e está a resultar, mas ainda temos que melhorar alguns aspectos. Sim, mas mesmo assim conseguimos apresentar boa qualidade de jogo, mesmo com essas poucas semanas de treino, e isso é importante porque mostramos hoje coisas muito boas. Acho que sim, hoje mostramos contra uma grande equipa, não era qualquer equipa, é a segunda classificada do campeonato italiano, mostramos qualidade e, portanto, acho que vamos chegar à final de supertaça, preparados para o embate. Sim, acho que temos vindo a trabalhar no duro para poder concretizar esse objetivo. E também Gelson Martins falou em exclusivo à Sporting TV, entre outros temas, o extremo mostrou-se satisfeito pelo facto de estar já a integrar o plantel de Jorge Jesus. Foi um bom jogo e acho que tivemos melhor, tanto na primeira como na segunda parte, criamos mais oportunidades e ganhamos justamente. É sempre especial jogar aqui em Alvalade, já o ano passado também joguei e é sempre especial. Não, sonhava-me, sonhava sempre, mas nunca imaginei que fosse assim tão rápido e estou muito feliz por ser assim, por ser rápido. Claro, estou muito feliz, é reconhecimento do trabalho que tenho vindo a fazer e estou muito contente e espero aproveitar a oportunidade. Tem sido uma boa experiência, os jogadores também têm ajudado muito, por ser o mais jovem eles têm dado uma experiência fantástica, têm-me ajudado sempre e acho que agora é trabalhar para mostrar o poder ter apostado em mim. Claro, claro, sonho todos os jogadores que trabalham no Sporting e trabalho todos os dias, que é para realizar o sonho. É bom, é bom, é bom, claro que é bom, é sempre bom ver que confiam no nosso trabalho e estou muito contente pela confiança que me deram. Os adeptos têm apoiado muito, tenho visto e estou muito contente pelo apoio que têm dado. Tem sido bom, os reforços estão aqui para ajudar, chegaram para ajudar e aumentaram mais a qualidade da equipa e vou sempre aprendendo porque são mais velhos, aprendo sempre com os mais velhos e acho que tem sido ótimo. Sim, a equipa já está preparada, nós agora vamos treinar a semana toda para preparar o jogo da melhor forma. Claro, a equipa tem evoluído, é com os treinos que se evolui, cada vez estamos mais intensos nos treinos e isso que tem ajudado. Espero que sim, vamos trabalhar por isso, todos vão trabalhar para sairmos lá com a taça.